Nós estamos no mês das crianças, né? Outubro. Então, nada mais justo do que a gente falar sobre a saúde bucal delas. E quem está aqui com a gente é o Donto Pediatra, a doutora Renata Carreiro, que fazia tempo que não vinha no programa, né, Renata? Tudo bem? É verdade, que saudades, né? E vim no mês de outubro, porque outubro amanhã é o Dia Mundial do Dentista, né? Ah, eu agradeço, porque outubro é muito especial para nós, né? E dia 25, né? É dia 25 de outubro, é o dia nacional. E amanhã tem muita gente que comemora o Dia Mundial do Cirurgião Dentista, né? E como você falou, dia 12 é o Dia das Crianças. É o Dia das Crianças. Aí lembra a criança, e ó, já vamos falar que não é para dar doce, a gente fez uma receitinha de chocolate, mas doce e dentista não se combinam muito bem. Eu sempre brinco que todo mundo dá doce. A avó, a tia, a madrinha, o coelho da Páscoa, o Papai Noel, só a Tia Rei que dá a escova de dente. Aí é uma concorrência muito desleal, né? Muito desleal. Eu falo assim que hoje é muito legal a odontologia, porque na nossa época não tinha, assim, odontopediatra. Então, a gente às vezes crescia com um pouco de trauma de dentista, né? Tanto que até hoje carrega aquele trauma. Mas hoje as crianças já têm aquele tratamento especial, e hoje tem uma técnica muito legal que é a sedação, né? Muito legal, Rose. E hoje a gente cuida mesmo desde a barriguinha da mãe, né? Isso que é legal, desde a barriguinha. Então, a criança cresce sem ter a doença. Mas naqueles casos em que a criança, infelizmente, tem a doença, e a criança ou por necessidades especiais, ou por ser bebê de dois, três anos, e não entender o tratamento, a gente faz a sedação, Até para adultos que têm medo, adultos que têm medo, faz a sedação. Pior é que você não sabe, tem muitos adultos muito traumatizados, pacientes que passam mal na cadeira, e é uma alternativa muito confortável, né? Lógico que é com o médico junto, a gente fica com o médico o tempo todo do lado, é o médico que faz a sedação, e nós fazemos o tratamento. Então, assim, hoje não tem uma idade certa para começar a frequentar o dentista, né? Porque você falou que é desde a barriga da mãe, ou depois que o bebezinho nasce, tem que esperar começar a aparecer os dentinhos, né? Quando a gente fala desde a barriga da mãe, é porque os dentinhos de leite são formados durante a gestação. Então, se a grávida já quer cuidar da saúde bucal do seu bebê, já deve começar cuidando pela saúde bucal da grávida, ou a saúde geral da grávida. Por exemplo, se a grávida tiver febre, infecções, isso pode alterar a formação do esmalte do dentinho de leite, né? Então, lógico que se a mãe, toda mãe quer o melhor para o seu filho, já deve cuidar desde a gestação. Mas sim, no primeiro aninho de vida, que seria lá pelos seis meses, é o tempo ideal para se ir a primeira vez ao dentinho. Seis meses, mas assim, até os seis meses, o bebê, principalmente o bebê, ele fica no leite materno, e não tem como escovar, e depois também. Então, como que faz esse bebê que toma o leite? Normalmente toma o leite, né? Ou mama, mama ainda não... Até tem mãe que amamenta até uns dois anos, né? É verdade. E ele toma o leite materno e vai dormir, isso aí. Isso é o que aumenta muito o risco da doença cárie. Por isso, o ideal é que... E cárie é doença, né? Cárie é uma doença terrível, terrível na primeira infância, porque o bebezinho, ele não sabe falar que está doendo, entendeu? Então, às vezes ele para de dormir, porque tem dor no dente. Uma cárie de um milímetro no dentinho de leite já dói. E a cárie da mamadeira, ou do peito, ou da primeira infância, é muito triste, Rose, porque o bebê não tem como falar que está com cárie. A criança não sabe reclamar a dor, né? E dói sim, é uma doença terrível. A criança deixa de dormir, deixa de comer, e aí é que a gente precisa, às vezes, sedar a criança. Ô, Renata, eu não sei se no começo é só água, mas, assim, quando que a mamãe pode começar a introduzir a pasta dental, e que tipo de pasta dental, e de que forma, né, na criança? É, isso tem sido muito polêmico, né? Porque até um tempo atrás, nós recomendávamos, até os 5 anos, pasta sem flúor, porque o bebê engole a pasta. E água mesmo, no começo, sem água? Até o primeiro aninho, a gente ensina as mães a limpar com água, ou água oxigenada diluída, que é muito recomendada em Londrina, na BB Clínica. Mas, hoje, já existem pasta para bebês, né? Você vai conseguir, de 0 a 2 anos, um tipo de pasta, que é a pasta sem flúor. De 2 a 4, com um pouquinho de flúor, 500 ppm de flúor. Então, mudou um pouco essa visão de pasta com ou sem flúor. Se você for nos congressos, tem dentistas mandando dar pasta com flúor. Aqui em Maringá, nós temos uma água floretada, nós temos um bom abastecimento de água. Então, ainda, eu recomendo, até os 3, 4 aninhos, pasta sem flúor. Sem flúor. Só aquela que tem um gostinho mesmo, para a criança poder brincar, que é gostoso, até a gente gosta, pasta com sabor tutti-frutti e tal, para a criança poder estar escovando. Porque estimula a criança, né? É o sabor que a criança vai querer. Aí, tem bebê que fala, mais, mais, e quer fazer a limpeza, porque é muito difícil limpar a boca de um bebê, não é fácil, né? As mães falam, como vai fazer para escovar? Aí, ele chora. Aí, eu sempre brinco com as mães, é o choro de hoje pelo sorriso de amanhã. Não é fácil cuidar da boca do bebê, porque o bebê, ele não permite a limpeza, mas tem que continuar. E a quantidade de pasta? Não é a mesma que a gente usa? Bem pouquinho, não. É um grão de arroz, bem pouquinho, sempre muito pouquinho. E sempre depois, a criança que ainda amama no peito também, é sempre depois de amamentar? Isso. Termina de amamentar, deu aquele tempinho para a criança? Nós temos a recomendação de que, depois que nasce o primeiro molarzinho, que é aquela panelinha, que é com um ano e meio normalmente, já tem que ser feito três vezes a escovação, a limpeza mesmo. E aí, antes de dormir, que seria depois da última mamada, seria a mais importante, para que o bebê não durma a noite toda com o leitinho sujando os dentes. Ô, Renata, eu não sei se você falou muito isso, Tânia, mas assim, fio dental se passa no bebezinho da criança, ou não, porque deve ser difícil passar fio dental na criança. É difícil, mas hoje tem algumas alternativas bem legais. Mas se o dentinho for junto e acumular sujeirinha, tem que passar o fio dental. Aí hoje tem alguns que tem uma furquilha bem bacana, que você passa como se fosse um palitinho na boca do bebê, facilita muito, a mãe não precisa pôr os dois dedos dentro da boca. É, porque às vezes você vai passar, também você vai colocar, você vai acabar forçando e machucando, né? Às vezes o bebê... E às vezes a mãe leva mordida mesmo no dedo, de colocar os dois dedinhos. Aí esse palitinho que tem na Oral-B, tem de produtos importados, e tem nacional também, é um fiozinho dental que a mãe passa, assim, é um suporte, na verdade. É muito legal, auxilia muito. Agora sim, acho que não vai dar mais tempo, mas a gente pergunta, se a criança tem muita cárie quando ela tem o dentinho de leite, não vai ser que ela vai ter cárie também no dente quando ela tiver os dentes permanentes, né? Olha, a cárie é uma doença açúcar dependente. Se a criança melhorar a dieta, continuar escovando os dentes, ela não vai ter mais a doença cárie. Eu já tive muitos pacientes que tiveram cárie na primeira infância, que não tiveram nenhuma cárie nos dentes permanentes. É o que a gente sempre fala, é a prevenção, o cuidado, acho que a informação está aí cada vez mais para a gente, né? Graças a Deus, as mães estão sendo muito instruídas, as mães estão procurando informação, hoje é muito gostoso receber o bebezinho no consultório. E é isso, Rose, é aquele carinho que a última reportagem de você, é um tempo de qualidade. É isso que eu falei, é um tempo, não precisa ser tanto, mas desde que seja de qualidade. E o cuidado já começa a sair, né? É um presente que a mãe dá, né? Às vezes os pais falam, mas fazer o quê? No dentinho de leite vai cair. É um investimento que você dá, que a saúde começa pela boca, é o cuidado mais lindo que a mãe pode dar para os filhos. Adorei te receber. Você sabe que, minha amiga de muito tempo, você volte mais vezes no programa, tá bom? Saudades, obrigada. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada.